E até o final deste domingo o município de Campos já havia vacinado 158.818 pessoas contra a febre amarela A vacinação no final de semana aconteceu em seis postos de atendimento e atendeu mais de 13 mil pessoas Por causa do ponto facultativo decretado nesta segunda-feira, a imunização prosseguiu nos mesmos locais de vacinação do fim de semana A partir desta terça-feira, a vacinação segue nos seguintes postos das 8 da manhã às 4 da tarde Secretaria de Saúde, CRTCA 1 e 2, Fundação Municipal de Esportes, Ginásio do CCH da UENF, UPH de Ururaí, UBS do JOC, UBS da Penha, Hospital São José Vila Olímpica do Parque Esplanada, Centro de Saúde de Guaruz, UBS Alair Ferreira, UBS de Farol de Santo Homé Vila Olímpica do Parque Guaruz e Vila Olímpica de Travessão Pessoas que ainda não se vacinaram devem comparecer aos locais munidos de carteira de identidade, comprovante de residência e cartão de vacinação Principalmente os menores de idade A vacina é destinada a pessoas entre 9 meses e 60 anos, obedecendo as indicações e contraindicações do Ministério da Saúde Que são não possuir doenças como câncer, HIV positivo, não ser alérgico à proteína do ovo e à gelatina Não fazer uso de medicamentos como corticoide, não ser gestante e não estar amamentando